Oi, Padre Guido. Existe uma maneira certa ou errada de rezar, Padre Guido? Ou existe um melhor jeito de fazer isso? Simone, uma pergunta muito bem feita e que ao mesmo tempo requer uma bela explicação. Não há nenhum limite quando se trata de rezar. A oração é também a maneira com a qual eu vivo o meu dia a dia. Eu sei que tem tantas pessoas, eu entre elas, que logo que abro os olhos de manhã para mais um dia de vida, agradeço a noite pela noite que passou e consagro tudo o que vai acontecer no decorrer do dia. E à noite, na hora de deitar, agradeço a Deus por tudo e conseguir semear e colher de bom. Porque a nossa jornada deve ser uma constante oração. Quando se trata de oferecer e de viver intensamente com a presença de Deus, é oração. Não existe uma fórmula melhor ou pior, maior ou menor, etc. Não, é oração. É diálogo com Deus. Você está tranquilo aí. Belíssima aquela página de São João Maria Vianney, Santo Cura d'Ars, Padroeiro dos Padres, que após ter atendido as confissões dentro do confessionário, ele notou que havia um velhinho no banco da igreja, sentado, sem nenhum livro nas mãos, por uma, duas, três, quatro horas, mas sentado, bem acordado, não dormindo. Ao certo ponto, ele saiu do confessionário e foi perguntar para o velhinho. Ah, me desculpe, estou vendo que o senhor está aqui já várias horas, sem ter o livro de orações nas mãos, mas muito bem composto, sério. Mas o que o senhor faz? Veja a resposta do velhinho. Diz, padre, eu não faço nada. Eu olho para o sacrário, porque sei que lá dentro está Jesus que está olhando para mim.